Olá, malta! Bem-vindos a mais um ensaio do Carline TV. Hoje trago-vos o novo Hyundai Kawai, que eu já tinha experimentado com o meu amigo Rafael em Barcelona. Vou deixar-te cá o link também em baixo para vocês verem a aventura que foi experimentar o Kawai nesse dia, com aquele meu palhaço da vida, não é? E, na altura, nós só experimentámos o 1600, que era o que tinha mais arda. Não chegámos a experimentar este 1000 Turbo com 120 cavalos, 3 cilindros, coxo. E está na moda, não é? Também está na moda agora os carros serem económicos e terem 3 cilindros. O preço já não é igual. Na altura, o Kawai tinha o preço de lançamento de 18.500 euros. Agora, só já tem 20.000 euros de base. Mas faço um choradinho. Vão ao stand e faço um choradinho e digam que vão da minha parte. Que vão ter um tratamento. Se querem, é pior. Se querem dizer que vão da minha parte, se calhar nem levam com 25.000 euros de carro. Digam que gostam muito do carro e que, na altura, não queriam ter feito a compra sem ver o ensaio do Carline TV. E agora já viram, já querem arriscar. Vamos tentar ir por aí. Pronto. O que é facto é que este sendo o 3 cilindros, 1000 de cilindrada turbo com 120 cavalos, supostamente é mais económico que o outro. Como é que eu ia te explicar isto? Convém ter alguma atenção. Vá. Eu tenho andado agora aqui bastantes dias com o carro a conduzir de uma maneira sensata. De uma maneira bastante sensata. Tenho andado como é deste 6,5. 6,5, quase 7, 6,5, anda ali. Sendo que a Hyundai anuncia aqui consumos de 5,4 litros ou 100, só temos aqui um litrito acima do que ele supostamente poderia oferecer. Mas vocês dirão, é pá, mas um carro que supostamente é um 3 cilindros, 1000, fraquinho, não é? É gastar 6,5, 7 é um bocado de lambão. Tem alguma razão. O problema é que não é problema, mas problema para os consumos. Este carro tem uma sapatilha, 235 em jante de 18. 235 num carro, eu não quero arriscar, mas eu acho que provavelmente este deve ser o 1000 mais bem calçado do mercado. Vou deixar-se cá para os especialistas confirmarem ou desmentirem esta minha afirmação. Mas assim, a primeira laracha é capaz de ser. O que é que faz este carro curva nas horas, malta? Vocês não têm ideia. Olhe para isto. Vou mandar-me aqui para uma direita, está bem? E vai disto. Toma! Já na altura, com o amigo Rafael, tínhamos dado umas estradinhas assim mais trutuosas. Tínhamos chegado à conclusão que o carro curvava muito bem. Este sendo o 1000, também não é por causa disso que ele curva pior. Se cair em uma curva melhor, porque também se cair mais levezinho. Curva muito bem o carro. Como temos um pneu muito grande, vai criar mais atrito e prejudica um bocadinho os consumos. Mas cá, este carro com pneu 205 ou 195, fazia-se cá a média este 5 fácil. É pá, mas depois perdia-se muito nesta, percebem? Perdia-se aqui um bocadinho na jarda que este carro manda em curva. É um carro leve. É um carro que comanda aqui os seus 1350 kg. É um carro que tem uma bagageira de 360 litros, mais ou menos. É um carro que faz de 0 aos 100 em 12 segundos. Para um crossover, acho que não está nada mal. Doceado máxima, 180 km por hora. Também é uma velocidade muito simpática. A nível de números, eu acho que este carro não está mal. Sendo que isto é um carro que é baseado em uma plataforma de segmento C. É muito agrandão, é muito espaçoso, é muito confortável. Mas hoje quero fazer uma experiência mais sensorial com vocês. Quero-vos fazer aqui ver um ensaio um pouco mais auditivo. Vocês fiquem por aí que isto hoje ou vai ser muito bom ou vai ser uma valente... Uma das coisas que eu quero ouvir é encenorização. Portanto, vamos experimentar numa estrada muito esburacada, fora de estrada, não tem alcatrão. É encenorização aqui do Kauai. Vocês não acreditam? Mas isto é bem encenorizado. Não faz quase barulho nenhum. Eu tenho um microfone num exagero de sensibilidade. Pai, nota-se muito pouco. Vamos fazer mais ensaios. Outro dos barulhos que eu quero mostrar é o barulho de transmissão. A caixa faz um barulho muito... O motor, sendo um 3 cilindros, também faz um barulho muito... muito especial. Portanto, vamos ouvir o barulho do 3 cilindros. Bora! É isto. Corta as 7 mil rotações. A potência máxima está aí às cheias e pouquichinha. Portanto, para um 3 cilindros, bastante rotativo. Mais ensaios. Agora que estou na rua, vou fazer aqui o teste da qualidade de construção. Vou começar aqui pela porta da traseira. Normal. Vou fazer do lado de dentro. Assim, à partida, não descobri nenhum barulho particularmente irritante, nem muito plastificado. Talvez o pior seja aqui o da consola central. Mas, de resto, há aqui cuidados. Por exemplo, vou-vos mostrar um que eu descobri. Isto é o que está aqui no meio. Vou mostrar. Está aqui no meio da consola central. E como isto é plástico com plástico, eles tiveram o cuidado de colocar aqui, não sei se conseguem ver, um bocadinho de tecido fitaculado para não ser plástico com plástico. Pode não ser uma solução muito elegante. Mas vê-se que há aqui um cuidado, pelo menos isto não fazer barulho. E quando ele está aqui colocado, pelo menos não faz barulho. Teste o som. Não tem um sistema de som particularmente interessante. Ainda assim, faz um bom som. Vou só emparelhar aquele telefone. Tem os grandes baixos. Não tem. Não acho que tem. Tem os grandes baixos. Som também extremamente positivo. Portanto, em suma, eu acho que temos aqui uma solução muito competente da Hyundai. Um milho, bonitinho, muito bem calçado. Consumos medianos. Medianos. E pá, um carro muito bem feito, eu acho. Não estou aqui a puxar a brasa a sardinha nenhuma, porque não tenho sardinhas coreanas. Mas, o carro está muito engraçado, está bem? Portanto, vou ter aqui uma terceira, segunda. Opa, vamos aqui virar. Malta, subscrevam o canal. Deixem um comentário se não gostaram desta experiência um bocadinho mais alternativa. Eu agora despeço-me para a semana. E um grande abraço. E um grande abraço. E um grande abraço.